A Agência Nacional de Energia Elétrica definiu aí o novo valor da tarifa extra da energia. A bandeira vermelha teve um aumento de quase 50%. Não errei não, viu gente? É isso mesmo, quase 50%. A nova subida de preço já é sentido pelo consumidor, que já não aguenta mais cortar gastos. Nós vamos conferir então os detalhes na matéria do Murilo Lucena. Ivanildo fez as contas e mesmo dobrando as corridas na moto, arcar com o talão de energia não tem sido fácil. Pelo menos o trabalho na moto, será que vai compensar para pagar esse talão? Vai nada, o talão está muito caro. Vai ficar mais difícil? Com certeza, vai ficar mais difícil. O negócio está sério. Tem que aguentar pagar a energia caro, não é absurdo não. O gás também é absurdo, tudo está caro. O negócio está difícil mesmo para nós aqui, viu? Ficou difícil também para a dona Antônia. O anúncio da tarifa mais cara pesou no orçamento, já bastante comprometido. Rapaz, o negócio está feio, não dá não? Eu paguei agora o Antônia e agora a opção está falando de jornalizar que vai aumentar de novo. Eu não sei como é que vai ser não, porque o salário não está aumentando nada, né? Cada vez eu precisando que ia melhorar, cada vez está ficando mais ruim, né? Com a situação crítica dos reservatórios hídricos pelo país, a adoção das termoelétricas pelo governo encareceu o sistema. A cobrança da bandeira de patamar mais elevado permanece, a partir deste mês, com acréscimo. A taxa extra de R$ 9,49 sobe para R$ 14,20 a cada 100 kWh. No Piauí, a notícia coincide com o BR-Obró de altas temperaturas, período do ano quando o consumo de energia costuma ser maior. Hoje é difícil, porque a gente já vem economizando. Não tem mais para onde economizar? Não tem mais para onde. A gente é sacrificar o corpo mesmo no calor, viver no calor e deixar o bolso? Com certeza, com certeza, para aliviar um pouco. Aliviar um pouco. O senhor prefere aliviar o calor ou o bolso? O bolso, porque tem comida, uma série de outros compromissos, né? Se o reajuste da tarifa chega numa hora ruim para o consumidor doméstico, pior ainda para a indústria, principalmente por conta da retomada do crescimento prevista para os próximos meses a partir de setembro. Essa recobrada de fôlego pode custar ainda mais caro para quem está na ponta. Nós estamos numa escalada crescente inflacionária, ou seja, com o aumento do combustível, com o aumento da energia, que é um insumo muito importante em qualquer planilha de custos, repercute, por exemplo, na questão inflacionária. E isso cabe, por exemplo, ao setor industrial, que demanda muita energia, e isso vai diretamente para o preço final. O especialista diz que a queda de braço com a inflação deve ter reflexos até o fim do ano. E lembra, investir em energias alternativas para quem pode, para curto prazo, pode ajudar a arrefecer um pouco os impactos. Uma das saídas, principalmente para os consumidores, seria a busca das energias alternativas, principalmente a energia solar. Com a abertura de crédito, por conta das instituições creditícias, hoje estão aumentando, e o Piauí é exemplo disso, estão aumentando assustadoramente a questão da demanda por energia solar, principalmente no estado do Piauí, que é propício à questão da energia solar. Difícil, né, Morgana? Não tem mais como pagar o consumidor, realmente, a maioria não sabe mais o que fazer. Só nesse ano, gente, por exemplo, aqui no Piauí, foram exatamente quatro reajustes do combustível. Ontem saiu um dado, inclusive, nacional, que Teresina é a capital com o maior preço do combustível nesse momento. A gasolina em Teresina, por exemplo, em algumas cidades do Piauí e em algumas regiões da capital, chega a R$ 6,79. Acho que vocês aí de casa já devem ter visto vários postos fazendo promoção e filas imensas. Até parece, Morgana, estão dando aí de graça o combustível, porque as pessoas querem aproveitar qualquer centavo a menos, porque está difícil. Ontem foi o preço do reajuste do gás, que passa aí também de R$ 100,00 o botijão, em vários pontos da capital, em outras cidades do interior do Piauí também. E agora, a conta de energia que chega com esse aumento de 50% na tarifa vermelha, principalmente nesse período que a gente conhece aqui nessa região do Piauí como BR-O-BRO. Você que não é do Piauí e está no estado, BR-O-BRO são os últimos meses mais quentes do ano, onde o Piauí atinge quase 40 graus com a sensação térmica bem pior. E aí, Morgana, ficar em casa sem usar condicionado ou no mínimo ventilador é impossível, né? O entrevistado fez até um comentário interessante. E aí, aliviar o bolso ou aliviar o calor? Isso está complicado viver nos dias de hoje, viu? De fato, o brasileiro já não aguenta mais tantos aumentos. Gasolina, gás de cozinha, agora conta de energia. Está complicado, viu? Está difícil, viu? Não sei como é que vai ser para os brasileiros, os piauiense principalmente, mas a expectativa, segundo os economistas, é que a gente vai continuar aí uma fase muito difícil até o primeiro semestre do próximo ano. Mas tudo indica que já no final desse ano a economia dá uma leve alavancada que vai ajudar principalmente nos empregos temporários, né? A expectativa do comércio aí das pesquisas mais recentes é que pelo menos nos períodos de festa, como o Natal, criem-se aí novos empregos temporários, a economia dê essa leve alavancada e quem sabe se no próximo ano a gente vença tudo de vez, né? A pandemia e toda essa situação e principalmente esses aumentos, porque não dá mais para ter nenhum aumento, viu, gente? Se tiver mais um aumento, eu não sei como é que a maioria vai ficar, Morgana. Vinícius, uma boa opção é tentar economizar na conta de energia elétrica. Não, isso a gente sabe, mas como é que a gente economiza a conta que a maioria, Morgana, já desligou tudo em casa, não tem mais o que desligar. Não tem mais, Morgana. As pessoas estão deixando, eu conheço pessoas que estão deixando somente a geladeira e não tem mais o que desligar. Se desligar a geladeira, está difícil, né? E aí, infelizmente, eu acho que o que tem realmente é que os nossos representantes, todos os poderes, se unam, né, realmente e façam alguma coisa na prática. Derrubem esses aumentos, tragam os preços velhos de volta, que é o que a gente realmente está precisando, porque está difícil, viu. E aí, infelizmente, eu acho que você tem sinistro. E aí, infelizmente, eu acho que a gente temANC, não tem muita coisa, né? E aí, ó.